Hello people, tudo bem com vocês? Joia! E nesse vídeo vamos falar sobre o casal mais amado da família real, só que never. Eu sei, eu sei que muita gente realmente não simpatiza com o casal, torce o nariz principalmente com a Camila, né? O que tá certo, muito certo, certíssimo, é o direito de cada um gostar ou não gostar da fuça alheia, né? De quem quer que seja, certo? Certo! Mas o que me deixa muitas vezes, tipo, é que quando eu tento conversar sobre, sei lá, sobre... Mas por que exatamente você não gosta da Camila, né? Tem muita, mas muita, mas muita gente, people, que realmente não sabe que a história deles começou muito tempo antes do casamento arranjado do Charles com a Dayana. Então, é sempre aquela história, assim, a Camila veio, né, usurpadora de lares e estragou com tudo. A pessoa pensa que a Camila só realmente surgiu depois, né, do casamento do Charles e da Camila, do Charles e da Dayana. Velho, foca, foca, foca! O casamento do príncipe Charles e da princesa Dayana foi, assim, o casamento dos mais comentados da época, da história, vamos dizer assim, né? E era conhecido como o casamento do século, um conto de fadas, só que a história não foi bem assim. O casamento, na real, foi um casamento super, ultra, mega arranjado. E quem, né, teve aí um verdadeiro amor vai entender quando você, sei lá, pode tentar se relacionar com outra pessoa, casar com outro, com outra, mudar de país, de continente, de planeta, ter filhos. Porque na hora que o seu relacionamento começar a afundar, se acontecer, né, é naquele verdadeiro amor que realmente você vai começar a pensar. Quando o casamento vai indo de mal a pior, não adianta, não aguenta nem um ventinho mais forte, porque acaba desmoronando tudo uma hora ou outra. É bem comum, né, as pessoas simplesmente vêm com o argumento, ah, a Camila foi amante do príncipe Charles e ela foi o pivô do casamento mal sucedido, né, do Charles e da Dayana. Fim. Só que, né, a história não foi bem assim. E como toda história tem dois lados, nós vamos, né, entender por que que Camila sempre foi o verdadeiro amor de Charles e por que que Camila não foi desde o início a esposa, então. Já que ele gostava, por que que não casou com ela, então, né, não foi tão simples assim. E é claro, né, todo mundo, quase todo mundo ama ou amava a Dayana, então é óbvio que automaticamente dá pra entender essa antipatia que desperta pela Camila. Mas nessa história, como em quase todas as outras histórias envolvendo a família real, tem muito mais, geralmente, né, do que é noticiado nos jornais. Ter um lugar na linha de sucessão da coroa real britânica pode significar realmente um fardo, né, que vem com muitas responsabilidades, muitos protocolos, regras, leis, enfim, tudo que te afaste de ser quem realmente você gostaria de ser caso você seja aí o herdeiro do trono. O Charles, ele sempre foi um cara de humanas, sensível, culto, mas não, não podia, ele precisou, né, fazer o que? Ele precisou entrar no molde e que teatro, o que? Sai fora, é, porque Charles, ele gostava de teatro, né, na faculdade ele fez teatro, ele gostava dessa área de humanas, mas não, você vai ser o futuro rei, então você vai aonde? Você sai do teatro e vai pra marinha. Então ele sempre foi, né, guiado pelos deveres da coroa. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, e ele sempre teve muito juízo, pelo que parece. Bom, os dias de hoje são completamente diferentes do passado, né, que você casava, fazia alianças entre as coroas, né, aqui da Europa, digamos assim. Então o que aconteceu? Com o passar do tempo, a família real começou a se relacionar com pessoas normais, vamos dizer assim, né, só que não tão normais assim, né, porque as pessoas tinham que cumprir um certo requisito, né, pra ser parte da família real. Tinha que ser ligado à aristocracia, tinha que ser da igreja anglicana, e também, né, não podia ter um passado, vamos dizer assim, bom, no caso de mulher, português, claro, tinha que ser virgem. E aí, isso, pra início de conversa, já se tornou um grande problema pro Charles e pra Camila, né. Bom, Charles e Camila se conheceram no início dos anos 70, nessa época que eles se conheceram, tá, eles tinham 20 e pouquinhos anos, e segundo alguns historiadores, e todo mundo conhece essa história, quem estuda o assunto, que ela teria se, sei lá, abordado o príncipe Charles da seguinte maneira, você sabia que a minha bisavó era amante do seu tetravô, cetrizavô, sei lá como que é o nome, enfim, ela tava se referindo à bisavó Alice Capel, que era, né, amante do Edward VII, então, né, assim, a partir daí, começou aquela coisa, assim, de eles começarem a encontrar várias afinidades entre eles, e a Camila, assim como Charles, era culta, gostava de boas conversas, cavalos, vida no campo, era amante das artes, então, assim, Camila não era a moça mais bonita para os patrões de beleza, né, mas ela tinha uma alegria e uma energia contagiante que dava realmente cor e graça pra vida meio que solitária aí do Charles, né, porque ele tinha lá os seus relacionamentos, tudo, mas nada muito sério, ele nunca conseguiu engatar um romance de verdade, então, assim, é inegável que eles tinham desde o começo uma grande conexão e que Camila até que despertava, né, dizem aí que o lado bom de Charles sempre o elogiando, encorajando, inclusive, eu já vi em alguns comentaristas da realeza falarem, assim, que a figura da Camila pro Charles seria, inclusive, uma busca pela falta do amor e a presença materna que ele teve, e segundo os relatos, Camila o acolhia, o que com a Diana não acontecia, por ela ser uma menina, praticamente, ela casou com o Charles com 20 anos, e ela era 12 anos mais nova, claro, né, que pode acontecer a conexão super 10 de pessoas com uma grande diferença de idade, mas ali no casamento do Charles e da Diana definitivamente não foi o caso, então, assim, além da Camila não ter, né, características doces, angelicais, ela era uma moça mais arrojada, nada convencional, gostava de cavalos, ria alto, fumava, bebia, sei lá, tô falando, fumava e bebia, mas o bebê provavelmente bebia, né, fumar, não sei se fumava, tô brincando aqui, mas, cara, imagina, ela seria uma princesa totalmente fora dos padrões, e isso que me causa apesar de não terem aceito ela, porque ela é muito mais parecida, na verdade, com a maioria das mulheres, gente, como a gente, pô, isso não tem como negar, mas pra monarquia ela não servia, se a gente parar pra pensar, se William e Kate estivessem lá na década de 70, a Kate estaria na mesma posição de Camila, primeiro, os dois tiveram relacionamento lá na época da faculdade, certo, certo, logo, Kate, né, né, não estaria ali no padrão, se é que vocês me entendem, então, assim, ela também não é da aristocracia, se a Kate estivesse na década de 70, hoje, a Kate seria a Camila do passado, então, realmente, por mais que o William amasse a Kate, ele não poderia casar com ela, por quê? Porque a Kate, né, não está dentro do padrão, mesmo ele amando, e aí que, segundo um biógrafo real, que se chama Robert Lacey, em dezembro de 1972, Charles chegou ao momento que ele percebeu que era ela mesma, a pessoa que tinha que estar do seu lado, Charles estava prestes a embarcar para o Caribe, na Marinha Real, né, no Ano Novo, em uma viagem que duraria oito meses, uma manobra aí, né, de deixarem o Charles longe da Camila por um tempo, para ver o que acontecia, né, então, o que aconteceu, o Charles levou, né, a Camila para Port Smouth, que é um lugar onde ficam os navios, assim, e ele queria que ela visse o navio que ele estaria navegando, né, e, de acordo com esse biógrafo, foi nesse final de semana, né, que eles passaram junto, que Charles realmente acabou se dando conta, pela primeira vez, que queria casar com a Camila, que ela era a sua alma gêmea, né, e que ali era, realmente, o momento decisivo entre os dois, só que o que aconteceu, né, ele não teve coragem de dizer para ela, tipo, adequadamente, ou com uma força suficiente, ele não foi, ele não conseguiu convencê-la, vamos dizer assim, né. Segundo outro autor, né, de um livro chamado Charles e Camila, retrato de um caso de amor, Charles declarou o seu amor, naquele momento ali, nesse final de semana, só que ele, né, sussurrou palavras doces, fez juras de amor, só que ele não assumiu nenhum compromisso. Fica aquela coisa, né, às vezes as ações que não realizamos são as, de fato, as mais significativas do que as que a gente realiza, né, então, como ele não fez nada, dá noce. Essa decisão, né, quer dizer, essa decisão de não fazer nada, ela teve um grande impacto na vida dos dois, porque, em março, ele embarcou lá no navio e ela ficou, né, literalmente a ver navios, né. Então, assim, em 1973, ela acabou ficando noiva do seu primeiro marido, Andrew Parker Bowles, por isso que conhecem a Camila como Camila Parker Bowles, mas o nome dela não é Camila, hoje, não é Camila Parker Bowles, tá, nem Camila Parker. Então, assim, pra mim, a Camila, naquela época, viu que, realmente, o Charles foi bundão mesmo. Não tem outra coisa pra dizer, mas, assim, ele, realmente, não teve coragem suficiente pra ir adiante. Ela viu que ele não ia lutar por ela do jeito que ela gostaria, viu que ele não atou nem desatou nada com ela, né, e ela já tinha 25 anos de idade, então, pra época, 25 anos, já era uma idade, assim, pô, tem que decidir o que você vai fazer da vida, né, não é que nem os dias de hoje. E aí, ela foi decidida, como ela sempre foi, e decidiu aceitar lá o pedido de casamento do seu ex-namorado, o Andrew Parker Bowles, que, aliás, teve, né, um relacionamento com quem? Com a princesa Anne, irmã do Charles. Então, gente, vocês estão percebendo? A princesa Anne tinha um relacionamento com o Andrew, né, Mas, como ele era católico, e era muito difícil, também, que ele fosse um bom candidato a se tornar um membro da família real, ele foi totalmente desclassificado, assim, né. Mas, resumindo, a Camilla e o Andrew, que não eram bons o suficiente, né, pra monarquia. E aí, no final das contas, eles acabaram juntos. Bom, e aí, vida que segue, né, ok? E ainda, ele se encontrava enquanto ela estava casada, né, porque o casamento dela também, pelo que eu já vi, assim, o casamento da Camilla era bem aberto, porque o Andrew tinha várias amantes, então, ela, né, que tivesse os amantes lá tranquilo. E aí, o Charles, né? Bom, a partir daí, que começa uma busca, então, desenfreada pra noiva ideal do Charles, porque o Charles já estava ficando velho, né, gente? Sim, estava lá na casa dos 30, ele tinha que casar. E aí, na busca, né, da princesa perfeita, o príncipe reencontrou a Diana, que se encaixava nos requisitos exigidos pela coroa. Ela era aristocrata, era angelical, era bonita e era virgem, né? Diz que era virgem, então, era tanto... Passou no teste, passou no vestibular da monarquia. E, assim, eu digo reencontrou, por quê? Porque o Charles já conhecia a Diana antes, né? Ele não conheceu ela do nada, assim, ó, conhecia a Diana, não. Por que ele conhecia a Diana? Porque ele namorou, por um tempo, a irmã da princesa Diana, a Lady Sarah. E, sendo a família de Diana uma família aristocrata, eles sempre, assim, se encontravam, né? Um grupo de amigos, sabe? Só que, quando ele namorava com a Lady Sarah, a Diana era muito pequena ainda, era bem jovem, né? Só depois que morreu, né, o tio dele, o Lord Louie, que, realmente, ele tava lá e eles tiveram uma conversa. Ela, né, chegou até ele, dizendo os pêsames pra ele, né? Que, realmente, ela sentia muito. Eles começaram a conversar e, né, deu o que deu. E aí, eles começaram meio que namorar, assim. E aí, os membros da família real aprovaram a Diana. E é ali que iniciou, então, um romance. Só que um romance bem frio e bem distante, porque ele viajava direto, do nada, assim, ele pediu ela em casamento, ela aceitou. E, uma semana antes, né, do casamento, a Diana abriu um pacote, que era do Charles pra Camila, e ela encontrou um bracelete de ouro com as iniciais GF, que é de Gladys e Fred, que eram os apelidos, né, que eles se davam. Ou seja, a Diana sempre soube do relacionamento da Camila com o Charles e sabia que eles tinham alguma coisa dias antes do casamento, né? Então, né, mesmo assim, ela, ok, vamos embarcar nessa canoa furada, não tem problema, eu vou conquistar este homem. Não sei qual foi o pensamento dela. E aí, você sabe que o seu noivo, que você mal vê e namora, né, não deve nem ter dado uns beijinhos, nada. Você sabe que o seu noivo gosta de outra pessoa. Você, mesmo assim, investe nessa mentira, assim, digo, nessa relação, né? O que será, né, que você tá colocando na balança pra aceitar esse tipo de relacionamento? No caso dela, o que será que ela tava colocando na balança? Não é segredo pra ninguém que o casamento do Charles e da Diana sempre foi conturbado, já que não existia nenhuma sintonia entre o casal. E eles eram bem diferentes em idades, em gostos, em costumes. O que realmente é uma tristeza, né? Eu acredito que, em algum momento, o Charles até tentou, assim, tipo, ok, vamos ver se isso aí funciona, né? Vai que... Porque poderia dar muito certo. Eu acho, assim, vai, vai que dá certo. Se der certo, beleza. Só que não deu certo, deu ruim. E também não é o primeiro nem o último casamento que acaba, né? Então, assim, só porque é o casamento do Charles e da Diana, ah, meu Deus do céu, é o fim do mundo? Não, né, não. É um casamento que começou torto. Qual que é a tendência do negócio estar certo? Nenhuma. Então, assim, chega-se à conclusão, né? E não precisa ser nenhum especialista que o casamento foi, na verdade, motivado pelo dever à coroa britânica. Por que o casamento do Charles e da Diana não deu certo? Será que foi culpa somente da Camilla? A Camilla, que foi a vilã da história, como eu sempre ouço o pessoal xingando ela, que ela era isso, que ela era aquilo. Por que a maioria das pessoas acha mais fácil xingar a Camilla do que se perguntar, né? Por que que não permitiram do Charles se casar com a Camilla? Enfim, né? No decorrer da minha vida, eu já parei meio de apontar os dedos, falando, ah, o culpado, o culpado, o culpado é fulano, ciclano, beltrano. Eu acho que, na verdade, não existem culpados, mas que cada um pagou, né? Pelas escolhas que fizeram. Cada um teve, não culpa, mas uma parcela de responsabilidade no decorrer da história. Charles, por exemplo, que se responsabilize de não ter lutado na frente da coroa britânica e de tudo. Ou eu caso com essa mulher que eu amo, ou eu peço pra descer que nem meu tio, meu tio-avô. Então, assim, será que ninguém ia se mexer, realmente? Então, assim, ele colocou o dever real em primeiro lugar e, né, deu o que deu, que, né, que se responsabilize. A Camilla também, né, que se responsabilize em ter, né, casado já em seguida contra o homem e não ter esperado. De repente, se ela esperasse um pouco mais, quando ele voltasse lá da viagem de oito meses, de repente, né, a história poderia ter sido outra, não sei. A Diana também, né, que se responsabilize em ter casado com um cara que, pfff, né, nem a irmã dela quis, porque sabia que era uma furada. Então, na verdade, parecia que a Diana estava realmente mais apaixonada pelo fato de ser princesa do que realmente pelo próprio noivo. E sempre deixou claro, né, que era uma relação bem distante e fria. Ou então, né, ela era tão inocente que achou que o namoro era da forma que foi, um namoro distante, super frio, sei lá. Eu acho particularmente que não, já que ela tinha ali do lado, querendo ou não, duas irmãs sendo referências pra ela, né, vendo que era um namoro, enfim. Escolhas, né, pessoal, escolhas. Então, assim, o tempo passou, né, o príncipe Charles e a Camilla nunca deixaram de se amar, né, pelo que a gente percebe. A pena que, no meio do caminho, a Diana morreu. Porque, se não, gente, todo mundo estaria feliz hoje, na verdade, né? Todo mundo teria conseguido o que queria desde o começo. Então, assim, muitas pessoas não gostam da Camilla, é óbvio, né, porque culpam pelo sofrimento e o fim do casamento do Charles com a Diana. Mas a Camilla, no final das contas, ela foi uma das... Ela foi, quem sabe, a maior vítima, né, junto com, né, assim, William e Harry, que não tinham nada, acabaram vindo no meio dessa tempestade toda, né? Então, infelizmente, por conta dessas manobras aí, realizadas pra manter a integridade da coroa, é que todo mundo acabou todo, né? Por exemplo, a princesa Anne podia estar casada com Andrew, né? O primeiro marido lá da Camilla. Mas não, não podia na época. Então, hoje, felizmente, é uma nova geração, e isso aí, né, tá totalmente em desuso. Repetindo, caso contrário, o William não teria casado com o Kate, mas já é. Bom, hoje Camilla tem 73 anos e o Charles 72. E eles vivem, né, aparentemente, a gente não pode saber 100% de certeza, mas parece que eles estão bem felizes. a Camilla também cumpre, né, compromissos reais sozinha ou ao lado do príncipe Charles. E é isso. E agora, José, né, é aguardar os próximos capítulos dessa história de amor que você pode até não gostar da Camilla, mas que é uma história de amor. É uma história de amor, gente. Vamos aguardar aí pra ver se a Camilla realmente se torna a rainha consorte aqui do reino, né? Porque muitos dizem que Camilla será, no máximo, princesa consorte, o que eu não acredito, né? Pô, Charles, por favor, né, não me decepcione. Você já fez muita... Já ficou muito quietinho lá no passado. Então, a partir do momento que ele for dono da bodega, aí, sim, ele faz o que ele quiser. Ele transforma quem for em quem que ele quiser. Assim, ele dá o título que for. Então, aí, é que a gente vai ver se a Camilla vai se transformar ou não na rainha consorte. E o que você acha? Charles e Camilla conquistaram o seu final feliz, apesar de todas as adversidades do caminho? Pra escrever ou falar comigo, você já sabe, né? Lá no Instagram Grande Londres. Me escrevam lá no Instagram Grande Londres, porque aqui, vocês sabem, né? Os comentários estão cancelados pelo YouTube. Não sou eu que cancelo, hein, gente? Gostou do vídeo? Se gostou, não deixe de dar um joinha. Me ajuda muito. Você não faz ideia, tá? Não esqueça também de se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E não esqueça também de clicar no Big Bang da Grande Londres, aí, ó, o sininho do YouTube, que te avisa quando tem vídeo novo no canal. Combinado? Combinado. Então, espero que estejam todos bem, dentro do possível, né? E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus